Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar de suco para diabéticos. Qual é o melhor suco para você que é diabético? Você sabe quais são as melhores frutas para colocar nesse suco? Como preparar esse suco? E uma dúvida muito comum é se diabético deve ou não tomar sucos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixe aquele like, aquela força. E aqui no canal tem muitas receitas para você que é diabético com baixo teor de carboidratos. Então não deixa de acompanhar a minha playlist com várias receitas low carb. Eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo, para depois que você terminar esse vídeo, você vai lá, maratona nos vídeos, porque tem muita receita que vai te ajudar a controlar a glicemia. E também deixo no descritivo o link de todos os meus e-books, incluindo o meu e-book Show Diabetes, 50 receitas, todas low carb, sem glúten e sem leite para você. A primeira questão que a gente tem que entender é que o diabético, ele não pode com excesso de carboidratos. O diabetes é uma doença em que a pessoa tem uma dificuldade de digerir, de metabolizar os carboidratos. E frutas são ricas em carboidratos. Vamos pensar que as frutas são sobremesas da natureza. Geralmente num suco, a gente concentra o carboidrato da fruta. Vamos pensar no suco de laranja. A gente vai precisar de 5, 6 laranjas, extrair aquele suco. Então ali a gente concentra o açúcar da fruta. E a gente geralmente descarta as fibras. As fibras são consideradas como um antídoto. Elas interagem com a frutose, com o açúcar da fruta, diminuindo a absorção desse açúcar. Quando num suco a gente descarta as fibras, concentra o açúcar da fruta, bebe de uma vez um alimento num estado líquido, que a absorção é muito rápida. Alimentos líquidos a gente absorve mais rapidamente. Então vai ter uma elevação muito rápida nessa glicose. Um impacto muito maior na glicemia. Para que o paciente diabético possa utilizar o suco sem impactar tanto na glicemia, a gente tem que fazer um pensamento inverso. Os sucos devem ser diluídos. Como que a gente consegue diluir um suco? Utilizando menos frutas e colocando água. Esses sucos devem ter preferencialmente frutas com baixo teor de carboidratos. E a gente deve preservar as fibras desse suco. Então na prática vamos pensar num suco diluído em que a gente utilize poucas frutas por copo de suco. Então vamos pensar num suco de limão. Eu vou utilizar um limão, que é uma fruta de baixo teor de carboidratos, para 500 ml de água. Então eu estou diluindo uma fruta em água. Eu não estou fazendo um suco concentrado que não leva água. Lembra do suco de laranja? Que muitas pessoas espremem 5, 6 laranjas e não colocam água? Esse suco é concentrado. Ele não foi diluído em água. Precisa de muitas frutas para a gente gerar um volume de um copo. Então voltando para o suco de limão, eu estou utilizando uma fruta de baixo teor de carboidrato e diluindo essa fruta em mais água. Agora se eu quero agregar fibra para esse suco, eu posso utilizar vegetais fibrosos de baixo amido, como as folhas que são pobres em carboidrato e riques em fibras. Então eu poderia bater limão com couve, limão com alface. Outra fruta de baixo teor de carboidrato, que a gente também pode utilizar em sucos para diabéticos, é o maracujá. A gente pode preservar as fibras mantendo as sementes. Também dá para fazer um suco calmante, por exemplo, de maracujá com alface. Dá para a gente colocar também raízes, como por exemplo, gengibre. Então os três pontos principais que a gente tem que pensar ao fazer um suco para o diabético é utilizar frutas de menor teor de carboidrato, diluir em água e preservar a fibra. Ou agregando folhas ou vegetais fibrosos de baixo amido, ou evitando de coar. Então se eu vou utilizar limão, couve e gengibre, eu posso evitar de coar esse suco para preservar as fibras. E se caso o paciente diabético desejar utilizar uma laranja ou um abacaxi, como que ele deveria fazer? Ele pode picar a laranja utilizando ali os gomos, aproveitando o bagaço, utilizar apenas uma laranja, pode agregar folhas. Então, por exemplo, laranja com alface, laranja com couve, laranja com salsinha, um pedacinho de gengibre. Poderia acrescentar também sementes fibrosas de baixo teor de carboidrato, como linhaça ou chia. Deixar esse suco mais fibroso. Lembrando que a fibra funciona como se fosse um cabo de força, puxando a absorção do carboidrato para baixo. Então esse suco vai ter essas três condições. Baixo teor de carboidrato da fruta, porque a pessoa está utilizando apenas uma fruta para fazer o suco, não está concentrando. Diluir esse suco em água para dar volume nesse suco, e aí a pessoa não precisar de utilizar várias frutas para dar o volume nesse suco, e evitar de coar, preservando as fibras. Dá para fazer isso com todas as frutas. Então se vai utilizar um abacaxi, apenas uma rodela, escolha uma fruta para agregar o seu suco. Não precisa colocar abacaxi, laranja, maçã, pera, várias frutas. Agregue folhas, vegetais fibrosos de baixo amido. Eles vão dar nutrição, vão dar saciedade, vão agregar fibra no seu suco, e são pobres em carboidratos. E quais são as frutas com menor teor de carboidratos que daria para se investir em sucos para não alterar a glicemia? Limão, acerola, caju, maracujá. Morango também tem baixa quantidade de carboidrato. E caso a pessoa queira uma fruta mais rica em carboidrato para colocar nesse suco, é só cuidar do tamanho da porção. E quais são os vegetais que são ótimos para a gente fazer suco e ao mesmo tempo a gente não impactar na glicemia? Os folhosos de uma forma geral, raízes como gengibre, legumes como pepino, salsinha fica bem legal em sucos. E para agregar fibra, dá para a gente colocar sementes ricas em fibras e pobres em carboidrato, como a semente de chia, semente de linhaça. Dá também para a gente acrescentar uma porção pequena de piscílio ele é riquíssimo em fibras e ajuda muito no controle glicêmico. Então lembre, a questão do suco para o diabético é vigiar na concentração. É só lembrar que frutas são sobremesas da natureza e realmente, se a gente utilizar em grande quantidade, que é o que acontece na maioria dos sucos, vai impactar na glicemia. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem alguma receita de suco aí que você tem costume de fazer no seu dia a dia, se você não sabe se ela é boa para você ou não, se vai ou não impactar na sua glicemia, deixe aqui nos comentários que eu te ajudo. Fui!